Trago boas notícias pra todo fã da Polkiri, um novo console portátil chamado RGB 10 Max 3 já tá confirmado. E aqui nesse vídeo tem informações exclusivas sobre esse console. Então, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e quando você der a virar um membro, 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Há alguns dias atrás o canal brasileiro TechB postou um vídeo chamado Vem aí o RGB 10 Max 3. Isso me chamou um pouco a atenção. Então, eu como sou parceiro da marca Polkiri, mandei um e-mail pro meu contato lá dentro, perguntando se os rumores eram reais. E ali naquele mesmo e-mail eu já pedi por mais informações, se ele seria mais potente que um RK3566, que é a nova placa que tá sendo bastante usada pela concorrente Ambernick, nos consoles RG503 e RG353P. Perguntei se usaria o mesmo hardware do Polkiri A20 e também pedi por qualquer informação. Preço, specs, data de lançamento, qualquer coisa que me ajude a fazer esse vídeo que você tá assistindo agora. Alguns dias se passaram, mas finalmente ele respondeu. E sim, ele tá confirmando aqui que o RGB 10 Max 3 vai tá disponível muito em breve. Ele vai ter uma tela de 5.5 polegadas, atenção nessa medida. E segundo ele, o chip vai ser mais avançado que o RK3566. Um diferencial dele também, dessa linha RGB 10 Max, é que ele vai ser o primeiro a ter áudio estéreo. Todos os outros consoles da linha RGB 10 Max, ele tinha duas caixinhas de som, uma de cada lado, mas no final das contas o som era mono, ou dual mono, como se chama. E segundo eles, esse vai ser um novo produto popular depois do Max 2. Eu acho que com popular eles querem dizer que vai ser barato e acessível e que vai vender bastante. Pelo menos essa é a leitura que eu tenho aqui do e-mail deles. Agora, vamos analisar essa medida. 5.5 polegadas de tela e o chip é mais avançado que um RK3566. Sabe o que que isso me cheira? Isso me parece muito o console da Ambernick, o RG552, que também tem uma tela de 5.5 polegadas e tem um chip mais avançado que o RK3566. Mas como ele é o sucessor do Polkiri RGP10 Max 2, é muito possível que ele seja ergonômico, tenha gatilhos um atrás do outro. E eu acho que a chance é grande deles colocarem o Wi-Fi 5 GHz e Bluetooth 5.0, ou pelo menos um Bluetooth 4.2 ali dentro. E vindo da Polkiri, a gente já pode imaginar que o preço vai estar lá embaixo. Se o X18S, que com certeza é mais potente que o RG552 da Ambernick, já custa 179 dólares, eu só consigo imaginar que esse console, o RGP10 Max 3, vai custar ainda menos, ou no máximo, o mesmo preço. O que é na verdade inesperado, porque ano passado a Polkiri desenvolveu muitos novos consoles, mas esse ano parece que eles estavam um pouco parados, teve pouco lançamento deles. E essa movida estratégica pode mudar o jogo, agora que tá pra lançar o Mio P60, tá pra lançar o KTR1, o Retroid Pocket 3, um monte de consoles que a gente fala aqui no canal. Baseado nessas informações que a Polkiri passou com exclusividade aqui pro canal, quais suas percepções sobre o RGP10 Max 3? Me conta aqui nos comentários, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Emini e como sempre, eu volto no instante.